Música Cadeira no Mesa e a Escola Secundária Geral Público Suai La Suficiente Diretora da Escola Secundária Geral Público Suai Hateten da Daumne Escola refere e resiste estudante Ibarak Cadeira no Mesa e o Estudante Se La Suficiente Menos Professor No Moro Proteção La IA Também a Diretora da Escola refere o Subministério da Educação A total consideração da preocupação Cadeira no Mesa e o Estudante Se La Suficiente Cadeira no Mesa e o Estudante Se La Suficiente Menos Professor No Moro Proteção E segundo, dificuldade da escola e a escola é Cadeiras, mesas e o Estudante Se La Suficiente Menos Professor No Moro Proteção Cadeira no Mesa e o Estudante Se La Suficiente Menos Professor No Moro Proteção Cadeira no Mesa e o Estudante Se La Suficiente Menos Professor No Moro Proteção Cadeira no Mesa e o Estudante Se La Suficiente Menos Professor No Moro Proteção Cadeira no Mesa e o Estudante Se La Su� necessitar Além de não ser secretário-estado do ensino secundário-geral no ensino secundário-técnico vocacional, entrega também para a escola refere onde utiliza. A escola refere e resiste estudante Hamutuk Rihundua Resin, no professor Hamutuk Nenulu. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.